4, 3, 2, 1, 0 Impacto do martelinho de ouro O amassado que se deu aqui na tampa Alguma coisa bem forte Bateu aqui Deu um amassado Bacana E já tinha um amassadinho Então vamos dar uma analisada nele aqui Para olhar a situação dele Amassada considerável A dificuldade do amassado aqui É de médio porte E vamos que vamos Vamos fazer ele para ver Olha aqui Para fazer Tem um parafuso aqui dentro Certo Parafuso aqui que eu já tirei Parafuso aqui que eu já tirei também Os parafusos estão aqui Torques E aqui é só na presilha Agora Você vai chegando para dentro das presilhas Aqui Por não mexer com loja De sonho acessório A gente já sabe como que sai De que a gente sai O que a gente pode fazer O que a gente pode puxar Entendeu? Então está aí As presilhas Costuma ser tirar E as presilhas ficam Aí depois você vem Então tira ela Volta ela para o lugar E pronto Beleza? Aqui é onde está o Amassada Está bem aqui no canto Então o acesso tem Certo? Tem como fazer Por aqui Tem como tirar aqui A busca Por aqui Tem como tirar aqui Levar a ferramenta Pela Pela passada Aqui para cá E agora a gente vai travar Vai colocar o suporte Aqui na caixadura Para travar A tampa Em uma posição Bacana Eu acredito Que eu vou Trabalhar Com ele assim Colocar a luminária Do outro lado Vai ficar melhor Do que eu trabalhar Com ele aqui Fica muito em cima dele Beleza? Mas vamos que vamos Vamos Pré-aquecer ele A tampa já está travada Beleza? Ó A tampa já está travada Certo? Travador de porta É o mesmo travador Que é vendido Mesmo tamanho Porém eu afinei Eu afinei O cano Por que eu afinei O cano? Para ficar mais barato Para enviar Entendeu? Enquanto esse aqui Não pesa Ah cara Ele não pesa Acho que 300 gramas O outro pesa Quase Quase meio quilo Entendeu? Então Depender Juntar o outro Com outras ferramentas Acaba ficando mais caro Entendeu? Eu pensei nisso Por isso que eu afinei De cima Sobrou aqui De lá E em cima Aqui na frente Também tem Então sobrou aqui Pouca coisa Pouca coisa aqui Aqui tem mucado E é onde foi o impacto Que deu a pancada Então ali De todo jeito A gente não estava ciente Que ele ia ficar Então Tem uma veia Aqui no final É o que a gente Vai fazer agora Aí A gente vai tirar isso Vai tirar isso Parar aqui No design E não mexer mais Vai vir de cima Para baixo Por menos tenso Por mais tenso Trazendo esse aqui Fechando Rebate essa veia A lata aqui Já vai ficar Alinhada Beleza? Aí Esse aqui de cima A gente vai vir De baixo Para cima Parar Rebater Rebater do outro lado Aqui para dar uma Uma firmada E vir fechando ele de novo Rebate E vem fechando ele Até ele se alinhar Depois a gente desce Com a chapa inteira Dando o alinhamento Na chapa E por último A gente cata só O olhinho Que vai ficar aqui Beleza? Então vamos lá Então Beleza? E vamos Catar esse primeiro Aqui Show Mudar O telefone Aqui Alisa ele Porque você vai precisar De alinhar a chapa Por igual Então Não tem necessidade De se esquentar a cabeça Para Para finalizar ele Eu prefiro Só Alinhar a chapa Depois eu Eu venho Finalizo De uma vez Fechando ele Vem fechando Chegando no final Ele vai ficar um pouquinho Mais Mais resistente Mas é normal Aí você vem Devagar Não apavora Aí você vai Linha na chapa Vem trazer nela Olha como é que eu estou aqui Com a ferramenta Ó Ó A ferramenta está lá Vendo? Deu entortadinha nela Ó Está aqui com uma mão E a outra mão Segurando a câmera Ó Fechei ela Aí ficou agora Essa aqui ó Agora eu vou vir Eu vou rebater A chapa vai Dar aquela Aquela esticada E eu venho cá Faço ela aqui Numa tranquilidade Porque aqui agora Ela se fechou Ela deu uma fechada boa Certo? Ela deu uma fechada boa Se eu continuar aqui O que que vai acontecer? Pode chegar a acontecer De eu fazer um positivo Aí eu não preciso disso Posso rebater Entendeu? Eu rebato Alivio o amassado Entendeu? E Bora começar ele de novo Entendeu? Ó Como a pancada foi brava Foi Foi forte Então na onde que pegou Ela dá Um fundado Ó E esse fundado Ela dá uma esticada Nessa chapa Entendeu? O que que acontece? Aqui esse tipo de amassada Onde que deu a pancada Onde que recebeu a pancada Ela dá uma esticadinha Na lata Entendeu? Então se você começar Na manha Vim devagarinho Vim já Trazendo o amassado Vim trazendo o amassado Assim ó Para Rebate Ele Ele abre de novo Você vem fazendo É tranquilo Agora se você se afobar Você vai gastar a máquina de shot Pra Pra voltar isso aqui Entendeu? Então é preferido Vim na manha Ó A chapa logo Ajeita na chapa Não mexer aqui ó Até aqui Só no pontinho Deixar ele quieto Que aí eu vou Alinhar a chapa Por igual Depois eu venho dando Acabamento final E finalizo esse aqui E já era Aí agora o amassado Já deu uma alinhada Ó Leu a na chapa Aquele dubinho Que eu já tinha falado Que eu ia deixar por último Peguei ele Agora só tá na fase De acabamento A marca ó Essa marca Ela vai ficar Por que que ela vai ficar? Isso aqui foi aonde Bateu E amassou Certo? Pra retirar isso aqui Sei lá Cara Ó Pra retirar isso aqui Eu vou ter que Inchar a peça E polir a peça Só que aí Eu vou olhar Com o cliente Ver se ele O que ele quer que faz Vai ficar uma coisinha Muito Ó Muito na leve Tá vendo? Ficou só a marca Não pô Nesse tígio De nada Então aí Dá pra Passar uma lixinha Passar uma lixinha Aqui E tirar isso aqui Ó O resto aí Ó Tá certo Agora é só dar um acabamentozinho Catar algumas coisinhas Já cruzei a iluminária Tirei a iluminária daqui Passei ela pra cá Acabei ele Então Esse aí Beleza? Vem aqui Já tá Definindo aqui já Ó Parte certinho Ficou só a marca Aonde arranhou a pintura Ó Tá travado aqui ainda Ó Tá aberto Fechar Ó As ferramentas usadas Martel Beleza? Ó Martelinho Pino Pino de acrílico E Ferramenta Que tá no No kit de De aprendiz Essa aqui Ela é Menor Do Da que tá no kit De aprendiz Mas no kit de aprendiz Tem uma dessa É 15 15 centímetros maior Daria pra fazer com ela? Daria Só que aí Como eu tô com os kits Tudo separado já Pra entrega Então eu não Eu não quis pegar nenhuma Entendeu? E aí eu peguei Uma Minha E fiz um grau Que dá certo nela Por que que eu fiz esse grau aqui? E por que 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 tá no kit de aprendiz Vai dar certo? Aqui ó Ela entra lá Vai lá no fundo Ó Encosta E dá a curvatura Pra você trabalhar Ó Se você não Não tiver Essa curvatura Ela vai ficar aqui ó Ela não vai Entrar lá dentro Entendeu? Ela vai ficar aqui ó Que aí ela vai ficar reta Tá vendo ela ó Ó Ela é reta Ela ficaria assim ó Entende? Aí ela tem Uma curvatura Primeiro ó E a outra Pra ela ficar aqui ó Então você trabalha Beleza assim Você trabalha de cá Entendeu? Então fica tranquilo E Essa aqui Tá no kit de aprendiz Eu já Faço Acabamento com ela Entendeu? A parte A parte de acabamento Ó Ela entra ali E eu faço a parte aqui Do amassado Entendeu? E Vem de cá Pra lá ó Dá pra fazer Beleza Entendeu? Tanto assim Como assim Como assim Beleza? E Essa aqui Eu faço os acabamentos Final Que é o que eu tava fazendo Agora Entendeu? Ó Essa aqui já é Não é de É de inox Ela já é de uma De o ácido carbono Entendeu? Mas eu tenho uma dessa aqui De inox Só que ela já tá vendida também Entendeu? Então eu não quis pegar ela Então Trabalhei com essa E essa outra aqui ó É um kitzinho Que a gente tá montando A gente tá montando um kitzinho Com essas pontas aqui De fenda de inox E Eu mudei a curvatura dela também Ó Dei um grauzinho nela aqui Na hora Pra ela conseguir Fazer o que eu queria Ó Ela ia lá no fundo Aí ela tava pegando aqui ó Aí eu dei um Um grauzinho nela Ela já Veio pra baixo E dá pra mim fazer Beleza Aqui ó Lá entra Beleza Então dá pra mim fazer Aqui Com essa mão E olhando Do lado de lá Entendeu? Então São as ferramentas Que eu usei pra isso Não usei cola Entendeu? Eu evito de ficar usando a cola Porque Eu penso assim ó Já que a ferramenta entra Já que a ferramenta entra Então você faz tudo na ferramenta Entendeu? A cola eu uso só quando a ferramenta não vai Porque aí é Não tem outro jeito Entendeu? Mas beleza então Então é isso aí Quadrozinho Feito E aí Obrigado.